Minha gente, as pessoas andam tão tensas, tão nervosas, que o sabor de uma pizza vira motivo pra briga, pra utilização de arma de fogo. Aconteceu em Mongaguá, litoral de São Paulo, agora, no fim de semana. Um cliente, olha só, isso por causa de uma pizza, que devia ser de mussarela e foi de calabresa. Era de quatro queijos e entregaram de alite. Se bem que é de alite, se bem que é de alite, se bem que é de alite, até justificaria, né? Tô brincando, claro. Mas o que o Daniel tá me informando aqui é que faltou cebola ou tinha cebola? Tinha cebola. Tinha cebola na pizza. Olha só, e ele foi claro, não põe cebola na pizza. É claro que tô falando em tom de brincadeira aqui, porque chega a ser quase inacreditável se a gente não estivesse vendo o que tá acontecendo nessa pizzaria em Mongaguá, litoral sul de São Paulo. O cara pediu a pizza e pediu que o sabor que ele costuma consumir não contivesse, não sei se existe, não tivesse incluído a cebola, né? Esse condimento, esse tempero, né? A cebola. Mas colocaram a cebola. E aí o cara ficou possesso, agrediu os funcionários, sacou uma arma e atirou contra os funcionários por causa da cebola na pizza. Vocês estão vendo aí a correria que se instaurou na pizzaria. Um funcionário foi atingido duas vezes e levado ao hospital, tudo por causa da cebola. A polícia encontrou o homem que tinha fugido e o prendeu em flagrante porque colocaram cebola na pizza dele. Vai ser enjoado assim, lá longe, hein? Enjoado e violento também, né? Resolver cebola na pizza? A bala? Era um pouquinho, né?